A chuva fraca que começou a cair logo no início das apresentações não afastou as pessoas da rua Coronel Pena de Moraes. 55 entidades, entre clubes, escolas e outras instituições, participaram do desfile cívico. O tema desse ano foi Educação e Cidadania. O evento durou aproximadamente duas horas e meia. Duas viaturas de rescate, uma viatura... ...só, salve a polícia, a polícia, a polícia, a polícia, a polícia... ...tem sob sua responsabilidade e fiscalização, detes controle do trânsito, prevenir e minimizar riscos... ...a polícia, o número de defesa seguiu do Rio Grande do Sul. de atletismo, com vocês, Associação dos... Banda Municipal Cinquentenário, Rolchinol da Serra, fundado em 16 de dezembro de 2000, tem a sua sede na rua 13 de maio. O Instituto tem a finalidade de desenvolver, através da música, um trabalho social e cultural. Mas, diante da vida, afetam não apenas a nós mesmos, mas também a vida de outras pessoas. Academia Unidos, a Academia Unidos com a tradição na arte do Taekwondo. Nacionais, estaduais e várias conquistas nacionais, enaltecendo ainda mais o nome do esporte farropinense. A Academia também... O dia 11 de janeiro de 2011, foi criada por uma comissão de pais e professores, com o intuito de dar continuidade às categorias de base de futsal já existentes na cidade, desde o ano de 2003, é mantida a existência social e cidadania. O contato com o ritmo e a sonoridade da vida através do espaço, absoluta prioridade. Efetivação do direito à vida, à saúde, existência social e cidadania, cuida da nossa gente e também das pessoas idosas do município. O município...